Zé Love, resume um pouquinho como é que foi esses últimos momentos, desses últimos anos, né? Você passou pelo Brasiliense, você contou uma história pra gente lá que acabou sendo punido, e aí depois dessa punição acarretou aí algumas outras coisas, né? Acabou acarretando aí algumas outras coisas na tua vida pessoal, cara. Começou assim, Denilson, eu fui pra Malásia, né? Depois eu acabei, quando eu cheguei da Malásia eu fiquei cinco meses parado, eu defini que eu ia parar de jogar futebol. Isso você já tinha quantos anos, ah? 33, 32, 33? Malásia foi 2000 e eu cheguei da Malásia em 2019, né? Em 2019 eu cheguei... Tem quatro anos, César? Você tinha 31 pra 32, né? É, 31 pra 32 anos. Cheguei da Malásia e tinha decidido que eu ia parar de jogar futebol. Aí eu tava cinco meses parado em casa e assim, sem fazer exercício, sem fazer nada. Aí um dia me liga o diretor do Brasiliense. Não é porque lá eles gostam de contratar jogador de nome, eles gostam de... É uma movimentada no... É, no marketing, né? Mídia, né? Eu falei pro cara, cara, vou ser bem sincero pra você, cara. Só se vocês fazerem um planejamento pra mim voltar a jogar, porque eu não tenho condição nenhuma de off-de-call. Você foi sincero pra ele. E assim, por incrível que pareça, é clube que paga nível Série B, né? É, clube que paga certinho, honra. É um clube... Baita de um clube. Baita de um clube de estrutura. E aí... E eu fui muito sincero com eles, eles falaram, não, não. Nós vamos te dar todo esse suporte aqui. Legal. Aí eu fiquei três meses, Chico. Só treinando? Só com uma nutricionista, treinando preparação físico, tal, tal, tal. Bom, agora eu começo. Pau na máquina. E resumindo, eu... Você foi bem lá, né? Em um ano e meio, eu me tornei o segundo maior tiro da história do clube. Caraca! Eu fiz em 65 jogos, eu fiz acho que 44 gols. Pô. A média é um... Pô, muito boa. Muito boa. Média é muito boa, sim, né? Você tem mais gols que eu. Quase um gol por jogo. Eu tenho 13 gols. Eu fui artilheiro em quase todos os campeonatos que eu disputei com o Lalo Brasiliense. Aí depois teve um jogo que acatou com uma punição minha. Um jogo da... Da Ferroviária. Da Ferroviária. O Elano era o técnico. Elano era o técnico da Ferroviária, né? E assim... E era o jogo da Série C pra subir pra B. Não, era... O próximo era... Se a gente ganha esse, o próximo era o jogo que era pra subir. Só que assim... Era uma final a gente e a Ferroviária. Porque a Ferroviária tinha um time muito bom também. Sim. E a gente tinha um time resumindo. Eram os dois melhores times da Série D. Tinha um jogador conhecido lá no Brasiliense nessa época. Tinha, tava o Jorge Henrique, tinha o Carlos Eduardo... Radamés. Radamés. Tinha... Tinha vários jogadores que já passaram por... E aí teve um rolo lá nesse jogo. Aí teve um... Um rolo de um pênalti, né? Que foi fora da área, nitidamente, né? E... O bicho pegou. O bicho pegou. Aí depois, por um exemplo... Depois... Vou resumir pra gente não ficar se estendendo muito. Sem o auxílio do VAR, né? O juiz deu a falta. O Bandeira também... Eu acompanhei o juiz. O Bandeira falou que foi falta. O quinto árbitro, que era da cidade, falou que foi pênalti. Lá do outro lado do campo. Ele devia ter uma visão do... Além da alcance. Visão que faz curva. Do homem de ferro. Aqueles terroces do Superman, né? O biônico. É, mas ali eu acho que é um jogo que... Desculpa eu falar, mas... Tinha algum problema, né? Algum problema tinha naquele jogo ali que tinha que acontecer. E aconteceu. E acatou que eu... Depois de 16, 17 minutos... O jogo parado, sem o auxílio do VAR. O juiz, que já tinha dado a falta... Vai lá e coloca a marca na bola... A bola no pênalti. Ou seja, qual o propósito ele fez. Da onde vem a informação. Da onde vem a informação e como? Por que foi pênalti? Né? Não, ele botou e falou. Foi pênalti e a minha opinião e pronto. Aí eu fiquei mais um tempão na bola. Aí você foi expulso, né? Ele me expulsou. Acaba o jogo. Tem um tumulto, né? O Radamés fica me segurando ali pra mim não chegar no árbitro. Pra mim não ir perto do árbitro, né? Porque às vezes... Vou mentir. Às vezes eu poderia chegar até... Não sei, né? Às vias de fatos. Às vias de fatos. Mas o cuspe jamais na minha vida. Porque pra esclarecer, você foi punido por causa do cuspe. Eu fui punido por dois artigos. Pelo cuspe e pela agressão. Porque ele relatou na súmula. Ele relatou. Só que o jogo era transmitido ao vivo. É, tem imagem. Aí por todos os ângulos eles viram que não tinha como eu cuspir no árbitro. Aí beleza. Tiraram o cuspe. Retiraram. Então ele já mentiu na súmula ali, né? Ele já mentiu na súmula. Não te puniram pelo cuspe. Aí depois vieram pela agressão. Ah, não tinha agressão. Ah, mas teve agressão verbal. Ah, então... Então, 180 dias. Seis meses de punição. Aí eu perguntei no STJD. Poxa, 180 dias? Se a gente for punir jogador que xinga árbitro verbalmente por 180 dias, não tem futebol. Mas hoje no Brasil tem que acabar. Já era. Né? E nisso, eu tava num momento da minha carreira... Pra mim, né? Feliz, cara. Eu tava fazendo gol, sendo artilheiro, bem com minha família, numa cidade legal. A minha família estabilizada. Um clube que já me dava muito suporte. Moral, que é o que o jogador gosta, né? De chegar no clube, ter moral com os torcedores e tal. Que legal. Aí vem esse perrengue. Aí eu comecei a ficar mal, né? Porque, tipo assim... O Chico, eu me senti um cara condenado sem fazer nada, cara. Eu fui condenado. Eu não podia entrar num estádio. Eu não podia entrar no CT, eu não podia fazer nada. Eu ia ficar na minha casa. Como se fosse preso mesmo, né? Como se estivesse preso. Ou seja, eu fui condenado. Se eu tivesse, pelo menos, feito coisa que jamais eu faria. Que é cuspir numa pessoa, nem num cachorro, nem num chão. Não, e você tá aqui reconhecendo várias coisas que você fez, né? Eu acho que você... Você estaria arrependido e feito... É, fiz, não sei o quê e tal. E outra coisa, eu teria feito isso. A primeira coisa que eu teria feito, que eu... Depois de algum tempo, na hora, eu não sei, mas era ter pedido desculpa, perdão. Com a cabeça fria, né? Com a cabeça fria, né? Com a cara do jogo ali do tumulto, você se quenta mesmo. Você tinha acabado... Eu tinha acabado e ter feito... Até ir à casa do árbitro. Não sabia onde mora, mas eu fazia questão de ir até à casa dele. Te desculpar. Mas você não fez esse sentido. Mas aí, eu me senti injustiçado e o meu contrato acabando também, né? E o Brasiliense me deu todo o suporte, todo esse tempo, né? Eu tinha seis meses a mais de contrato. O Luiz Estevam, que é o presidente, falou, olha, Zé, você faz o seguinte, vai para casa, eu vou te pagar certinho. É que não vou faltar um dia com os seus compromissos que aconteceu. Que eu vi a sua inocência, acredito na sua inocência, né? E a gente não vai deixar de te pagar, porque você não está no... Porque eu poderia muito bem te mandar embora por justa causa, até porque você foi condenado e condenado. Eles podem ir embora, mas eu não vou te mandar embora, eu vou te pagar certinho. O cara foi bem. E ele me deu seis meses ainda na mão. Pegou e me deu seis meses de uma vez. Você vai para casa. Vai descansar, porque ele viu também que eu não estava bem já... De cabeça. De minha cabeça. Sim. Né? Eu já não brincava mais com o meu filho, né? Eu já não... Eu ficava deitado na cama o dia inteiro, né? E aí você foi percebendo que tinha alguma coisa errada. Eu fui percebendo que era uma tristeza, Chico, sabe? Eu não conseguia... Não tinha mais... Sei lá, tinha perdido o tesão das coisas, cara. Eu não queria sair de casa. Minha esposa chamava o pai no shopping, no restaurante. Eu não... Não se animava. Eu não queria sair, sabe? Eu simplesmente... Às vezes eu queria até dormir em quarto separado, né? Ficar sozinho. Caramba. Né? Você procurou médico? No começo, não. Porque eu não aceitava, né? Eu achava que eu tava... Quando é que você se dá conta de que tinha um problema mais sério? Isso aconteceu em dezembro. Tá. Em fevereiro. Né? Fevereiro eu já tava num... Depois de uma tentativa de suicídio. Oxi. Chegou nesse ponto? Cheguei. Nesse ponto, Zé? Foi isso. Ele não tinha nem falado pra gente fora do ar. Depois de uma tentativa de suicídio. Lá na fazenda, a minha sogra... Eu peguei uma corda, né? O meu acordo de sogra. Peguei uma corda. Lembra da corda. A corda. A corda no momento. A corda vermelha. E pra mim a vida ali já não tinha mais sentido. Porque a depressão é uma coisa que elas... Não dá pra explicar o que é, Denilson. Eu não consigo te explicar o que é. Porque muita gente... Eu mesmo, né? Achava que depressão era frescura. A falta do que fazer, né? Sim, sim. E eu senti na pele, na verdade, que era depressão. E a minha veio pra... Me derrubar de verdade mesmo, né? Não sei se foi um processo que Deus colocou na minha vida, cara. Porque eu creio que sim. Me coloquei... Eu só lembro de uma ré-corna. Aí eu lembro da minha sogra gritando. E nisso que ela gritou, meu irmão... A hora que eu fui, meu irmão pegou e... E me abraçou. E conseguiu te... E também que eles te aborrem. E conseguiu, né? Aí nisso meu pai e a mãe estavam do lado também. Foi um período de filho de Deus. Período que a gente passou. Porque acatou com um período. Como a gente disse ali na sala. Acatou com um período profissional e financeiro também. Né? Tenho vergonha de falar? Muita gente tem vergonha de falar. Não precisa ter vergonha nenhuma. Muita gente tem vergonha de falar que passou por problema. E eu não tenho nenhuma. Não precisa ter vergonha nenhuma. Até... Ao contrário. Eu até acredito que eu falando isso até ajudo, né? Alguns jogadores hoje em dia a pensar mais no seu futuro. Não tenho dúvida. Né? Com os remédios. Que o remédio era muito forte. Era o remédio que eu tomava ele agora. Na hora que eu fazia cinco a xícara, dava dois minutos e eu já tava dormindo. E tipo assim, aí eu... Quanto tempo de tratamento, Zé? Seis meses. Seis meses. Eu tava seis meses tratando. E eu saí da cidade. Eu fui lá pra fazenda, né? Com... Com minha esposa, com meu filho. Eu não queria ver ninguém. Não queria ver nada e ninguém mais. Porque pra mim tinha perdido sentido de tudo, cara. E... Eu falo que foi assim, Nenilson. É... Quem sofre, né? Lógico que eu sofri bastante, né? Na depressão. Mas quem sofre muito mais é as pessoas que estão do nosso lado, cara. A família, né? E... E vendo todo esse cenário hoje que eu vivi, é... Por isso que eu falo pra você que Deus não quer o mal de ninguém. Eu acredito muito nisso. Né? Deus, ele... Às vezes, ele... Te coloca num processo que... Ou é pra você, né? Dar valor. Ou é pra você aprender. Né? Outro tipo de coisa.